Fala meu brother, beleza com vocês? Olha que hoje eu tô aqui na minha mão, ó, é o meu soprano curvo, cara, eu quero mostrar pra vocês esse meu soprano curvo, foi o meu mais novo saxofone, apesar de que eu comprei ele já usado, eu não comprei ele novo, mas só que foi o último saxofone que eu adquiri, que é um soprano curvo, e eu vou te mostrar a marca dele, vou tocar aqui pra você ver, e você que se interessa em comprar um soprano curvo ou um soprano reto, tanto faz, cara, o que eu vou falar é sobre soprano reto, soprano curvo, e também eu sei que muita gente da CCB não pode mais tocar com esse saxofone, só que esse saxofone é um saxofone que eu gosto, a estética dele eu gosto muito, essa parte curvada aqui, que fica bem parecido com o tenor e o alto, e eu acho, é como se fosse o filhinho dos dois, né, é uma coisa engraçada, mas o soprano reto eu já tive, cara, esteticamente ele é até bonito, fica mais presença, assim, na minha opinião, só que eu adquiri um ador no ombro, de tanto estar levantado aqui, então hoje eu prefiro o curvo só por esse motivo, mas, cara, bonitinho demais, e o som é excepcional, esse reto aqui me surpreendeu, porque esse saxofone aqui é um saxofone muito afinado, me surpreendeu demais, esse saxofone roiden, é um soprano curvo, e eu vou tocar um pouquinho com ele, eu já fiz gravação com ele aí, para outras redes sociais, eu vou deixar daqui a pouco um trechinho para vocês. E deixa eu experimentar ele aqui, só para você ver, eu estou utilizando aqui a boquilha que veio nele, eu não estou utilizando nenhuma outra boquilha, entendeu? Boquilha que veio nele, a palheta é uma palheta, uma Vandoren Java número 2. Então, cara, se você quer tocar uma serestinha nele, deixa eu tocar aqui, só para você ver, ó, que são gostosos desse saxofone. Lembrando que a captação está sendo direto aqui, certo? Não está passando por nenhum outro efeito, nada, está a captação natural do saxofone. Olha só. Cara, vocês viram que sonzinho gostoso? Vamos lá, Rick toca outra coisa aqui, ó, um chorinho. Vamos lá, um pouquinho de chorinho. Acabei errando aqui no finalzinho, mas deu para você ver que ele, cara, muito bom dos graves, bem aveludado, ó. Cara, muito gostoso de tocar esse saxofonezinho. Outra música aí, vamos lá, Henrique, ó. Outra música. Cara, então é o seguinte, esse... O som que você está ouvindo aí é um som que está sendo direto aqui, ó, com vocês, só esse microfonezinho de lapela aqui, mas não tem efeito nenhum. E, cara, se você está querendo comprar um soprano curvo, você gosta, assim que nem eu, da estética curvada, Eu recomendo sim, se você encontrar um roiden desse aqui, eu recomendo, porque ele é muito afinado, você viu que a afinação é show, o timbre dele nos graves, médios e agudos é top também. Estou utilizando uma boquilha aqui, ó, que veio nele, não estou nem utilizando uma outra boquilha, só para você ter realmente a sonoridade do instrumento. Quer fazer um curso de qualidade, quer aprender todas essas técnicas? Clica aqui no link que está na descrição e aproveita aí esses 40% que eu estou deixando aí para você fazer meu curso. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço e até o próximo vídeo.